Vem 24 horas se passaram e todas as skins Emerald da nova operação já foram dropadas no CSGO. A Operação Reptile introduziu mais de 50 novas skins no CSGO, diversos agentes e o mais interessante de tudo, skins Gemadoppler com a variação Emerald. O que é o caso aqui da Glock Gemadoppler e das 5 facas que eu vou mostrar pra vocês agora. Começando por ela, a Butterfly Emerald, a faca mais esperada de todos os tempos. Essa aqui com certeza vai custar mais de 100 mil reais, pelo menos nesse início. E essa Butterfly também foi a primeira faca Emerald a ser dropada na história do CSGO. Ela já veio com float insano de 0.007 e foi dropada, acreditem ou não, na primeira hora de operação. Logo depois a gente teve o drop de uma Huntsman Emerald, até agora então a única do mundo também. Tá com float aí 0.01, é uma faca perfeita, dá pra notar que ela tem poucas manchas inclusive, algo que eu já começo a perceber. Temos também já uma Falcon Emerald que foi dropada, novamente, única no mundo, tá? No momento só tem uma de cada uma dessas facas no mundo inteiro. Temos também já dropada, porém escondida aqui no inventário desse americano. Uma Shadow Daggers Emerald, também Factory New e também com float ótimo de 0.008. E finalizando as facas, a última Emerald a ser dropada foi essa Bowie Emerald. Então já temos as cinco novas facas lançadas aí em Gemadoppler em sua versão Emerald no CSGO. Essa aqui que na minha opinião combinou demais com o Pattern Emerald, ficou realmente muito bacana. Além das cinco facas Gemadoppler, a gente também teve a introdução da Glock Gemadoppler e essa daqui no momento é uma das melhores Glocks. Além de ser Factory New, ela também é Emerald, é o Pattern Esmeralda, que é sensacional, tem pouquíssimo desgaste e um float muito bom de 0.04. Tchau, tchau.